e a gratidão pelo convite de vocês. Amém? Que cada um de nós, com as bênçãos de Nossa Senhora, a gente pode ser conduzidos para os nossos mares com tranquilidade. Queremos agradecer, em modo especial, ao nosso Deus, por ter permitido a gente estar aqui hoje, junto com vocês, família, o que é ser ser. Amém? Amém. Que Maria possa passar à frente das nossas vidas e das nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos e traz mulheres. Bendita é o fruto do nosso Pente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Santa Cruz, rogai por nós. Vim no Espírito Santo, e no Arte. Amém. Muito obrigada. Amém. Abençoa a Senhora das Famílias, amém. Abençoa a Senhora da Minha também. Abençoa a Senhora das Famílias, amém. 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 Hoje, meu amigo Cícero, minha amiga Isabel, muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa noite de sábado. E outros amigos que saem de saco pela vida, muito obrigado. Falta só pegar o suco, mas já está chegando. Mais uma vez, agradecendo. Estou muito feliz de ver muitas carinhas novas aqui presentes, está certo? Muito obrigado aí por já ter serem vinte e quatro horas, estar aqui presentes. Olha aí, muito bem. Obrigado também. Estamos ao vivo, viu? Ao vivo. Olha só, maravilha. Olha só, o Raíl, o Nolê está vendo aqui, meu amigo Pedro, que é Pedro aí, Pedro. Olha o Raíl, olha só. Olha aí, meu amigo Pedro. Obrigado, irmão. Muito bonito. Também dando um abraço. Uma graça a vocês aqui, né? Nós estamos, geralmente quando a gente entra ao vivo, as pessoas acham que é delegacia, problema e tal, principalmente sábado à noite. Graças a Deus, só alegria. Quem quer participar desse tipo de movimento, que é alegre, que é a presença de Deus, como deve proceder? Assim, aqui é o grupo SCC, Encontro de Casais Comprestos. Você que deseja querer participar desse grupo, procure algum membro que já faz parte do grupo, e pergunte qual é o procedimento, por quê? Tem uma espécie de retiro, uma data em três dias, que é o procedimento para a pessoa fazer parte. Então, quem deseja fazer parte desse grupo, procure um dos casais, faz parte do grupo casal, como hoje, da Igreja Nacional das Graças, que a gente vai repassar todas as informações diretivas. Tem um pedido de inscrição para poder participar do grupo, os casais ficam três dias em oração e repontalização. E o maior intuito desse grupo é repontalizar as famílias. Principalmente nessa época de muitos problemas, violência, problemas de família, né? Exatamente. O Cícero está dizendo, está em comunhão com Deus e é muito importante para a nossa alma. Muito obrigada, Cícero, isso mesmo. A Isabel Marche está aqui mandando um abraço, queimava o Pai do Céu, o Noleto de Barulho de Grajaú. Pois olha, parabéns a vocês pelo evento. E muito obrigado pela oportunidade de participar. Dá um abraço para todos os SCC que acompanham com você, porque a gente tem certeza que tem muitas pessoas que acompanham o seu portal, deixar um abraço a todos. E dizer, você que é SCC, venha também para participar com a gente. Maravilha. E para concluir, alimento espiritual e o lanche agora do corpo. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado. Vamos registrar aqui, olha só. Pessoal aqui, servindo. E aí, Moura, tudo bom, meu amigo? É muito bom participar, né? É muito bom. Só para quem vive, como você sabe de estar no dia a dia, vendo problemas da carne, aqui é a função do Espírito. Pois é, que é muito bom participar. A gente é o momento que a gente se encontra com Deus, quer dizer, em todo momento a gente está com Ele, né? Mas aqui é o momento espiritual que é para a gente ir para a gente. É muito bom. Maravilha, Toto. Valeu, sucesso. Olha só, nós estamos aqui, me dá uma olhadinha aqui, menino. Tô uma boa. Opa, jovem. Tô uma boa. Bom, sábado à noite, muita gente curtindo, bebendo, criando problema ou tendo problema. Isso não tem melhor lugar do que um encontro como esse, né? Se livrando de tudo de ruim na rua, ficando livre dos problemas lá fora e aqui repassando o Espírito para aguentar os problemas do dia a dia. Queria que você convidasse as pessoas para participar desse evento, desse tipo de evento aqui. Com certeza melhor do que estar no mundo lá fora. Quer dizer, o ESC é muito bom. A gente está reunido com as famílias nesse momento de oração, em que as pessoas se sentem bem e à vontade, porque aqui todos nós somos famílias. Então, a gente espera até o final do ano a gente fazer mais um encontro de casais para trazer mais gente para aumentar ainda mais essa família. Maravilha, sucesso. E deixar a marca. Falar? Sim, pode não, pode ir. Falar, sim. Vamos lá. Não, precisa dar algum recado, alguma coisa, não. É assim, nós gostaríamos só de agradecer a Deus, primeiramente, por ter proporcionado esse momento, de podermos estar aqui reunidos com a família ESC, porque é assim que nós consideramos, família ESC. Então, é um prazer muito grande estar aqui com os nossos irmãos e famílias e sabermos que eles atenderam carinhosamente ao nosso grupo. Então, fica aqui o nosso abraço para os nossos irmãos e famílias que aqui estão, os que não estão, a gente renova a cada dia, né, com convite, mas vim se fazer para a gente e juntar-se a nós. Maravilha, então. Muito obrigado. Vamos chamar um pouquinho aqui. Maravilha, então. Maravilha, né, rapaz? Concluindo essa matéria, os passos divinos, as pessoas se encontram com Deus e os encontram com as pessoas. Então, eu já pensei 24 horas. Maravilha, mas não vamos parar, né? Maravilha. Maravilha.